Boas, eu sou o Lins e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui do metro. Bem, nós estamos aqui num sítio diferente, porque eu fiz as neiras. Nós estávamos lá atrás, naquela casinha verde lá ao fundo. Lá ao fundo? Mais ou menos a meio do mapa. Pronto, eu comecei lá e fiz um episódio de vir até aqui. Aquela parte com cabelos foi o sítio onde nós passámos, no primeiro à beira da casinha verde. Eu encontrei uma chave, que é suposto vir aqui buscar coisas. E o que é que aconteceu? Eu normalmente uso um filtro no microfone. E como eu estou meio constipado e falo mais baixo, ele praticamente não captou nada da minha voz. Portanto, eu acho que já no episódio anterior, não sei se no metro sim, mas no da Turing Test, eu já tinha notado que isso aconteceu. Ele não apanhou quase nada, também. Mas desta vez ficou muito mesmo. Bem, isto aqui já tinha. Pronto, e agora eu tenho que arranjar a maneira de ir para ali e para dentro. Que eu não faço a mínima ideia. Que é para ir buscar os suplegais que eles supostamente guardavam lá. O que nós encontramos eram bandidos naquele campo, ao lado da casa verde. E tinha lá dois deles aprisionados, daqueles do oculto. E eles eram uma chave e falaram-me nisto. Ah, e encontramos também uma bola de eletricidade pelo caminho, mas eu consegui escapar dela. Ali tem gajos, mas eu também passei ao lado. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Eu já estive ali em cima, e ali em cima eu não consegui arranjar sítio nenhum para entrar. Portanto, o que me resta é tentar aqui por baixo. E aqui por baixo começa já com cadáveres, portanto começa bem, não é? Ah, isto... Não. Só se fosse por ali não estou... Ih, peraí, eu estou sem máscara, carassas. Da maneira que isto está, deve ser bem necessário ter a máscara aqui. Vira... Então. A máscara e uma luzinha também... Peraí, ela não é? Peraí, guarda. Se eu só acender, é pronto. Já estou aqui a ouvir barulhos estranhos, que eu não estou a gostar. Será que dá para fazer alguma coisa nisto? Não, para não? Não. Hum, o que é este barulho? Eu não gosto. Ah, eu sabia. Que ia dar muita bosta isto. Mas eu vou para onde? Eu não estou a ver para onde é que eu posso ir. É, deve ser aqui. Presumo eu. Espero eu. Ah, tem ali um gajo, portanto... Ah, já está ao máximo. O que? O que? Eu não quero é para tudo apagar as carassas. Deixe-me ver... Deixe-me ver isso aceso. Pronto. Isto aqui deve ser mais um campo. Agora eu queria a outra. Onde é que ela está? Ah, metemos um laser também nesta E eu consegui mudar para este carregado Uh, o que é isto? Uma granada? Holy shit Não, não, para onde é que eu saio daqui? Espera, não vou ter como sair daqui, a sério Ah, ok, para aqui e para baixo Ok, tenho aqui as bandeirinhas Ui, isto é água ali, portanto Olha, o FDP está-me a tirar pedras Olha Não há que eu Ah, foi só Nossa, que sorte Devia estar mesmo a acabar, ó A pressão Tá, e acabou umas balas também, nice Foi mesmo Agora já entendo porque é que eles me deram as chaves Ah, se eles já se foram é todos cucaraças Tem um licito para ir e tem um licito para ir Vamos primeiro aqui Ok, isto é para apagar Isto vai ser para fazer coisas aqui Não vai Por que é que eu não gostaria isto? What the fuck Estou a ouvir para aqui muito barulho, mas pronto Ah, acho que era só o meu isto aqui, não Que é impossível mexer Que é para esquecer Tem mais para aqui Não é que aqui foram-se todos, fogo Aí, o som do Bento está fixo O que eu gostava era de ter uma lanterna um bocadinho melhor Pronto Não, se esta foi a chave que eles nos deram Eu acho que no banco consegui muita coisa por aqui Não sei porque Olha, um rádio Não O que? A sério? Não dá para fazer nada com o... Isto dá, nice Isto são térmicos, não são? Oh, isto é bem um bizão Ih, mas assim F Gen para desequipar, ok Peraí Se eu tirar a máscara, o que é que acontece? Não acontece nada Isto dá para usar na mesma sem máscara Tu não precisa estar com ela aqui dentro É melhor que parti-la Hum Hum Não estou a gostar disto, não É isto, é um cemitério Uh Nice Ainda consegui coisas melhores Para a minha, suponho eu Uh Tem um cãozinho aqui Ah, isto é tudo para apagar, portanto Vamos lá Hum A sério Ui, está fechada, caraças Vamos ver Ah não, esta é daquelas que não se consegue abrir Hum Temos que arranjar outro sítio para ir Tá lá, será que é Aqui? Acho que não, que ele nem sequer passa, portanto Tirar isto novamente Eu acho isto estranho Até que arranja a maneira de ir para o outro lado Mas por onde é que eu vou para o outro lado? Uh, pera, tem qualquer coisa ali Eu para ali, eu acho que não fui Como é que eu vou para o outro lado? Sério que eu não vi isto? Olha, ficaste a segurar, pelo menos, nada mal Mais peças Não estou a gostar dos barulhos Não Sério? Ah, isto posso guardar Isto vai cair Eu sabia Fogo É, mete-te a olhar Não saias daí É, toma que já levaste É muita bobo Tinhas dado mais dois passos Tinhas ficado naquela porcaria Fogo Fogo Ah 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 Não digas Ah 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 E agora, já foi. E agora, já foi. O que? Que sorte Ai Agora Aqui tem outro gajo Portanto dá A fazer isto E acho que não é mais nada para aqui WTF WTF Donde é que este gajo apareceu Pera ai Deixem-me só tirar isto Ah não ajudou lá muito Também portanto F para Gerador a sério que já está a acabar outra vez Tinha uma linha de cenas para subir Pelos vistos isto gasta total energia Isso não é bom Vá Vá Artyom Vá 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 Falei Vá 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 graças já foi quase tudo não gosto disso não vai ter gás do outro lado certezinha tem que ter cuidado com esta bosta ok isto é para descer não sei se tem alguma coisa lá embaixo que eu queira portanto não sequer vou tentar não é nada sei que fosse ser para passar aqui tem alguma coisa para o outro lado parece que não não dá para ir ali ok pois isto é mesmo para descer devia ter ligado ali a luz não vamos nós ser atacados por aquilo outra vez não mas é isto é muito estranho a andar com isto não sei Tá A sério Obrigado Eu acho que quanto mais alto estivermos melhor para aquela coisa de não nos atacar Vem já não, caraças Isto está-me a dar tanta granada Isto vai ser tão mau O problema é que nem sei para onde ir Acho que não vale a pena ir ali Também não parece ter nada Portanto deve ser lá para baixo e não por cima O que é? 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 Acho que para ali não vale a pena ir Ну isto não foi onde nós estivemos é só que eu fui por cima não me digas que já anda aqui perdido será por aqui não estou a ver porque eu disse que seria por aqui volta a saltar lá para baixo não me digas que está lá já está só a saltar isso não é que será Tinha aqui Ah, eu não acredito que ele caiu de um metro e ele é joso Já tu vai ficar sem balas pra isto Não, obrigado Wtf Porquê que aquilo não caiu tão bem na cabeça dele? Vamos logo, pelo menos já lhe tirava um bocado de vida Kit médico, não quero usar kit médico Quer dizer que sou lixo Já acabo de precisar de fazer balas, já aproveito e faço o kit de tommy Artyom, você ainda está vivo? Não, o gajo não quer responder, ainda não percebeste Artyom, você está bem? Responde! Mais corpos, isto dá pra apanhar, nice Está pra entrar, mas não vou entrar agora Já fui aqui, nem sei Não Aí Uh, nice A porta apagou Nem queria É, não é? Yep Isto posso Nice Oh, nice Quero guardar Ah, isto é o que o gajo queria, acho eu Eu ainda tenho que ir ali ao lado Portanto Aqui limpar a máscara Filtro a sério Ora, isto novamente Deixa-me adivinhar, é outro De fogo A sério Ah Então não preciso disto Já não preciso disto E também não preciso disto Ah, não era isso É isto Exato E agora preciso ir aqui Rápido O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer munição Pronto Pronto, 60 está no máximo Quintos Fazer mais um Isto eu não preciso Ainda tenho 15 minutos A minha capa Tenho esta que melhora a estabilidade Aqui para Tenho isto tira estabilidade e cadência de tiro Mas dá precisão e dá, não quero Agora era meter isto Pronto Deixa-me experimentar Deixa-me experimentar Tenho isto aqui Pronto, se é que sou lixo Tenho aqui o O laser também pelos vistos O que? Isto não está com as coisas aqui Isto está modificando Na sério? Por que isto não está equipado? Enfim Bem, isto está tudo Vamos lá ver Ah, agora é que não perdo mesmo Nice, eu já tenho isto para aí há dois episódios Só agora é que descobri Que não tinha colocado Esta está... Ah, queria experimentar isto Hum, acho que é fixe Já tenho as outras, portanto Bota Espera Peraí, se bem que eu ainda tinha mais coisas para fazer Mas eu não quero estar aí lá para... Ou será que é melhor? É, eu acho que é melhor ir às outras coisas primeiro Deixa-me só salvar Que eu não sei se isto não vai acabar logo Esta parte do mapa ou assim quando nós chegarmos lá com aquilo Oh, estamos chegando Finalmente Estou morto! Você está tudo bem? Então não está vivo Deus, eu quase me enxerguei aqui Você está finalmente online O Crest disse que você tinha sido cortado pelo terminal Peraí Outro 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 O reto está lá. Na verdade, um monte. Bem, caso de qualquer problema, você sabe o que fazer. Um pós que dá para passar aquilo por aqui e irá às coisas na mesma. Mas pronto, o ursinho é ali. Também isto é rápido de fazer, acho eu. Se bem que este ursinho, eu acho que vou deixar para o próximo episódio. Ui. Ah, deixem-me em paz, vá lá. Vem o teu amigo também ou eu posso estar descansado? Posso. Tenho por este lado. Não está nada bonito por aqui. Pessoalmente. Não é pecado sim senhor, parei se eu ligar isto Eu não sei se era necessário matar estes mas pronto Ah devia ser que aqui conseguimos dormir e tudo Bem buscar mesmo por aqui Deixa eu só ver se tem para aqui alguma coisa Bem eu vou ficando com este episódio por aqui Espero que vocês estejam a gostar Já sabem não se esqueçam de deixar o vosso apoio E pronto espero que esteja tudo bem com vocês E fui Tchau Tchau